Um balão vermelho acabou caindo do céu em direção ao prédio Quando o homem o viu, ele estendeu as suas mãos e apenas atingiu o balão No segundo seguinte, houve uma explosão de gás vermelho e ainda estava expandindo rapidamente O gás entrou pela janela e rapidamente, depois de inalar o gás, as pessoas não conseguiam mais respirar Estava ficando cada vez mais difícil Então eles caíram no chão, o gás ainda estava se espalhando Rapidamente ele engoliu vários prédios e um piscar de olhos Todos que estavam ali tentavam fugir, estavam inalando aquela fumaça vermelha Em seguida se agelharam no chão, a cidade foi engolida pela fumaça Nesse momento João ataca a nave, mas falhou De repente Maria correu e pegou um cristal no chão, virou-se e correu João dirigiu apressadamente, precisando do cristal Uma porta do tempo apareceu na frente do cristal e eles entraram O carro voou no ar por um longo tempo, finalmente parou à beira de um penhasco Esse era o mundo do cultivo, 10 anos depois As pessoas lutaram com o mundo